Fala galerinha do canal Alfa Caçador, mais um dia no mato Hoje aproveitamos aqui essa estiada boa que deu Vamos dar uma olhada aqui no açude aqui Levando um azolzinho pra ver se pega uns peixes E lá a gente vai ver se a gente consegue aí Ver uma marreca, né? Antes que lá tá dando marreca, a gente vai lá dar uma olhada Beleza? Na frente aí, destramar alguma coisa E é isso aí Bora pro vídeo Hoje tá bom, o tempo tá bom Vai galera Acabemos de chegar, galera Já derrubei uma marreca, hein? Na chegada logo Volta com lá galera Olha lá galera Eita Maravilha Vamos lá galera Aí galera Bom demais Fala galerinha do canal Nós aqui de novo Rapaz galera, foi massa demais, viu? Nem chegamos direito E no açude aqui Já acertei uma marreca aí E o pato mergulhão Rapaz, entrou no matinho aqui Eu acertei nele Ele não voou mais Mas saiu nadando aqui Na direção aqui Do outro lugar aqui E Sumiu, cara Sumiu, não viu mais não O pato não É pato ligeiro da porra Ele entrou aqui nesse mato aqui Não sei se dá pra vocês verem aqui Nesse mato aqui Aqui, ó Espera aí E Sumiu aí Né, mas A gente começou bem aí, pessoal Acabamos de chegar Né, não conseguimos nem A jogar um anzal dentro da água aqui Pra ver se tem algum peixe E já conseguiu aí Pegar uma Uma marrequinha Né De boa É isso aí E bora pro vídeo, pessoal A outra O outro ali É Eu tava aqui olhando o vídeo aqui Eu acertei nele Na primeira vez, logo Quando eu atirei na primeira Eu acertei nele E ele Saiu nadando aqui E entrou nesse mato Como eu falei pra vocês Eu vou ficar observando Pra ver se ele não sai, né Que aqui no açude Tá agradeado Pode ser que ele saia Se ele sair aqui Do mato aqui Aí eu Eu vou na captura dele Beleza E é isso aí Bora pro vídeo Já começou legal Bora ver se tem mais alguma coisa Pra nós aí Nossa abima tá aqui Né Bacaninha mesmo E bora pro vídeo É, galerinha Vamos aqui agora Só de boa Sentadinha aqui Com uma Com a linha de mãozinha Aqui dentro da Da represa aqui Pra ver se pega alguma coisa É Olha que imagem mais bacana É pessoal Nossa caçadinha Vocês viram aí Como é que deu É uma boa chegada aí A gente ainda foi dar uma volta Ali nos outros açudes Mais na frente aqui Conseguiu achar uns pontos bons É, mas é isso aí A caçadinha nossa Foi essa daí hoje Um headshot aí Top demais É Estamos aqui agora A gente pega um peixinho Beleza pessoal A gente vai ficando por aqui Ficando com essa imagem bacana aí Deixar um salve aí Pro parceiro João Batista Lá de Tchanguá No Ceará Abraço meu parceiro Seja bem-vindo ao nosso canal Um abraço aí também Um salve pro parceiro aí Caçador Solitário 22 Parceirão aí Que tem nos dado uma força No canal aí Muito obrigado aí Viu parceiro Tamo junto Deixar um salve pro parceiro Ricardinho Deixar um salve aí Pro demais aí Do nosso Canal aí E é isso aí pessoal Deixar um salve pro parceiro Roberto também Parceiro Roberto A gente vai ver Tanta gente que a gente vai ver Nem lembra de todo mundo Mas vamos deixar um salve pro parceiro Roberto aí E é isso aí pessoal Tamo junto Se inscreve no canal Deixe seu like Beleza E é isso aí Ativa o sininho de notificação Que pra você não perder Nossos Nossos vídeos Se inscreve pessoal Assiste Se inscreve Que é pra vocês Dar uma força pra gente Isso aí Quando você se inscreve Você nos ajuda aí A A Não nos deixa mais aí Animado né Nos traz aí uma inspiração Pra Trazer aí Mais Mais vídeo bacana Pra vocês Procurar um lugar mais Mais top aí Pra Trazer Uns vídeos bacanas pra vocês Então é isso aí pessoal Valeu Aquele abraço Nossa primeira caçadinha do ano aí Deu certo E tamo junto Valeu pessoal É nóis Até a próxima